Bom dia, seja então muito bem-vindo ao Fórum Regiões nesta sexta-feira, dia 25 de março. Os trabalhadores da CP e também da REFER estão em greve desde a meia-noite, uma paralisação de 24 horas contra o congelamento dos salários. Durante esta manhã devem apenas circular então os serviços mínimos. Seguimos à conversa neste Fórum Regiões e aí para casa relembro o número para onde pode ligar se quiser falar connosco durante esta manhã, 2201-14580. Nesta primeira parte vamos apresentar um projeto bastante curioso, um projeto que reúne artes e meios artísticos, o projeto DESPETE. Ao meu lado tenho Miguel Pinheiro, a quem agradeço desde já a presença aqui neste Fórum Regiões. Começando por perguntar exatamente qual é o objetivo deste projeto. Olá, bom dia. A DESPETE tem como objetivo usar o teatro e o audiovisual para promover a língua portuguesa em todo o espaço lusófono. E será, exatamente, este é o grande objetivo da DESPETE. Em termos de produção artística, nessa promoção também da língua portuguesa, o que é que vocês pretendem fazer, Miguel? Estamos a tentar combinar um espaço que penso ser um espaço de educação e de formação e de ambição que temos como portugueses e raramente o contemplamos, que é a nossa língua. E quão grande é a nossa língua e quantas pessoas ela toca. E qual é essa riqueza que nós temos, que tantas vezes desvalorizamos e quão importante ela pode ser para nós. E a DESPETE propõe-se a fazer isso mesmo. Exatamente. Vocês falam muitas vezes em recuperar o património da língua portuguesa. Que património é que pode ser este? Todo, por exemplo, este entre nós os dois, que estamos a falar em português. E as pessoas lá em casa que estão certamente a falar em português também e a contar as suas histórias do dia a dia. Neste momento, por todo o mundo, existem pessoas, por exemplo, em Cabo Verde, a falar em português, no sul do Brasil, na Ásia. E isso reúne um conjunto de histórias que nós, como portugueses, acho que não damos o devido valor e a devida atenção. Estamos tão preocupados com o que se passa na Europa, às vezes na América, às vezes até na Ásia, que acabamos por nos esquecer de pessoas que conviveram connosco durante séculos e que fazem parte daquilo que nós somos também. E numa altura em que parece que Portugal está à deriva por tudo e por todas as situações, acho que é uma boa altura para lembrar também o quão rico o país é, a riqueza que espalhou pelo mundo e a riqueza cultural que existe, made em Portugal ou feita em Portugal e espalhada por todos aqueles que falam a nossa língua. Mas considera que os portugueses valorizam a própria língua ou não? Ou está desvalorizada? O que é que acha? Eu acho que valorizam muito, mas ao mesmo tempo pode ser feito de forma muito melhor. Por exemplo, os brasileiros criaram um museu da língua portuguesa. Não sei se é tão conhecido assim, mas o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, foi entrevistado antes de ser presidente e fizeram-lhe a pergunta como é que é ser presidente do Brasil se não sabe falar inglês? Ao que o Lula respondeu, o Clinton foi presidente da América sem falar português. Essa é a importância que a língua tem de ter e que nós não damos de forma tão forte como, por exemplo, o nosso país irmão, o Brasil. E esse é o tipo de atitude que nós temos de ter. Porque é dessa mesma maneira que o inglês é falado em todo o mundo e o francês e o espanhol também. Não é assim? Exatamente. Defendendo dessa forma a nossa língua. O Miguel tem, antes de mais, recuando um pouco, e já chegamos novamente, porque este caminho vai nos dar novamente a este projeto, ao déspito, mas recuando um bocadinho. O Miguel tem um percurso que é bastante peculiar, começando até pela sua formação, não é assim? Em que é que é formado? Quero nos dizer. Sim, claro. Sou licenciada em bioquímica, no ramo de neurociências. E como é que um homem da bioquímica, das neurociências, chega até a um meio mais artístico, chega até a um teatro, chega a esta produção? Eu acho que é por ser português, também. Fernando Pessoa costumava dizer que o português é plural. Tem um montão de coisas que pode pôr, que pode fazer, que sabe fazer. O nosso desenrascar, para mim, vem disso mesmo, da nossa pluralidade. E, ao mesmo tempo, acho que as pessoas que estão ligadas à ciência ou à arte sabem que são campos que se tocam bastante, que parecem muito diferentes, mas que não só exigem uma capacidade de pensamento independente muito forte, são ambas áreas de descoberta, de uma maneira ou de outra, e que, para mim, nunca foram assim tão distantes uma da outra. Seguimos à conversa neste fórum. E relembro para casa o número pronto. Pode ligar, se quiser falar connosco, 220-114580. Prometi e vou cumprir. Vamos falar de ginástica pélvica, aliás. Ao meu lado tenho Marta Conceição, personal trainer de Pilates, também, desta ginástica pélvica, a quem eu agradeço. Marta, obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Mas, antes de começarmos a falar desta ginástica em específico, resta-nos perceber qual é a ligação, no fundo, do nosso corpo ao movimento. Porquê é que o homem tem necessidade de se mexer? Muito bom dia e muito obrigada mais uma vez. De facto, o movimento faz parte de nós, não é? Desde sempre o homem se mexeu, não é? E procurou, através do seu movimento, do seu corpo, procurou inúmeras alternativas para que ficasse cada vez... portanto, que a sua saúde fosse cada vez mais beneficiada, não é? E se nós virmos o exercício físico, por exemplo, se fizermos um corte no tempo de há uns 20 anos para cá, é muito importante fazermos essa análise, de facto, como é que a consciência do movimento, como é que a consciência do corpo se foi mudando, quais eram os conceitos de há 20 anos e quais são os conceitos atuais. Se nós recuarmos um bocadinho no tempo, no final dos anos 80, foi quando eu comecei, não é? Portanto, quando entrei para este mundo e nunca mais saí, no final dos anos 80, no início dos 90, o fitness estava em alta, não é? E, de facto, o corpo como movimento era, de facto, estava a começar a dar os primeiros passos, não é? E o exercício físico era, muitas vezes, tido como treinamento dos músculos mais exteriores, portanto, do nosso corpo, não é? Portanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, portanto, o corpo começou a ser melhor trabalhado, mas não passava muito daqueles músculos exteriores. Exatamente. As pessoas queriam estar definidas, como se dizia, não é? Exatamente. O grande objetivo era o objetivo estético, não é? Portanto, era aquilo que se via, aquilo que na praia podia ser mostrado, não era? E era muito raro encontrar alguém que nos aparecia nas aulas e que era com o objetivo de ficar mais saudável. E mesmo falando do stress, é um conceito muito recente, portanto, há uns 20 anos, há uns 15 anos, de facto, a parte estética era a base. Há uns 10 anos para cá, eu não queria marcar assim o milénio como um ano referência, portanto, ou um ano mais para a frente ou mais para trás, mas, de facto, a partir do ano 2000, começou-se a entender o corpo e começou-se a entender o movimento de uma forma muito diferente. Começou-se, se calhar, a olhar mais para o Oriente e a ver que, afinal, os ensinamentos mais antigos, trazidos pelo Yoga, trazidos pelos artes marciais, se calhar, iam-nos dar muito mais do que aquilo que nós, na altura, estávamos a conseguir fazer, não é? Então, começou-se a olhar mais para dentro e apreciou que o corpo não tinha só aquela camada exterior, visível, não é? Tinha camadas muito mais internas e que eram muito mais vantajosas, se calhar, muito teriam as estruturas base do nosso corpo e que era interessante trabalhá-las. E, então, a partir do ano 2000, 2000 e pouco, muito discretamente, o Yoga começou a entrar com mais força para os meios mais, portanto, o disso físico, como aos ginásios, academias, e o método Pilates começou a surgir também aí. Em 2013, eu tenho o primeiro contato com a primeira formação, no método Pilates, e começou-se a perceber que, de facto, o corpo e a mente não estavam indissociados. Logo mais, as notícias regressam com a Helena Oliveira, no Jornal Regional. Eu estou de volta segunda-feira. Tenham um ótimo fim de semana.